Aí galerinha, tô com o meu brother Fabiano aí, ó Testar um pouco da suspensão dele aí, que ele mexeu Ele mexeu na suspensão E gravar um pouquinho ali Ele aí na minha frente Pra gente testar Beleche, beleza Tô gravando já Beleza Aí galera, ele mexeu na suspensão Ele tá testando, porque mês que vem tem um track day e tudo Eu vou filmar aqui atrás Pra ver como é que tá aí A moto A motoca dele é top Cheiro ruim aqui, né Tá doido E aí 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 Brava, que fio! 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 Falei que fio! Brava, 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 que fio! Hoje é domingo Não sei que dia que vocês vão estar vendo esse vídeo Levar a motoca lá pro Romulo Arrancar tudo Passar um escape de 2 polegadas Vamos ver como é que vai ficar o barulho A moto já está sem a marmita Mas vamos ver se vai dar diferença Sem esse catalisador Nós estamos andando de boa aqui Tranquilo Só curtindo a paisagem Voltando pra casa Pra almoçar Tá piscando e tá gravando Ó a trevedeira Essa visão aqui Você tá doido Rapaziada, a moto é vida, mano Sinceramente, se eu não andar no final de semana de moto eu fico doido Pra mim isso aqui é uma terapia, velho Você pode estar de Lamborghini, de Ferrari Forte, mas não tem boca, andar de moto é diferenciado Só quem anda entende o que eu tô falando Porque, não tem isso aqui no final de semana do ano, mas que eu tô ficando no final de semana Vamos lá